Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla e no vídeo de hoje, como prometido, né, irei entregar mais uma proposta de maquiagem. Então, vamos para o vídeo. Vou começar passando esse corretivo no olho. Eu vou começar primeiro fazendo pelo olho, gente. Então, agora com a minha esponjinha umedecida, eu espalho todo esse corretivo. Logo venho com um delineador, pegando bem do cantinho do olho até o final e tentar trazer o mais reto possível. Observem, gente, que nessa parte aqui eu acabei borrando, mas eu dei sequência no borrado e ficou muito legal. Olha só o resultado. E no início aqui também, tá? Desenhar esse cantinho aqui. É que eu não posso muito abrir o olho, sabe? Senão vai manchar o papel do superior. Então, ó, dando continuidade aqui, eu venho apenas puxando aqui embaixo. Com esse pincel um pouco mais fino, eu vou pegar este tom aqui e eu vou fazer um traço assim, ó. Até na metade do olho, desse jeito. Faz esse pincelzinho de esfumar, pega um pouco de produto, tira o excesso. E agora é só esfumar. Apenas a parte superior, porque essa parte é bem marcadinha. Corretivo mais claro, apenas para fazer o corte aqui. Na sequência é só esfumar com esse verde mais claro. E então com esse tonzinho verde, eu vou fazer o seguinte, ó. Passa aqui abaixo. Fazendo bem para o finalzinho. E sobe. Eu não vi que o espelho estava quase na frente, gente, desculpem. Mas eu aproximei para ficar melhor a visão. Bem próximo do delineado, assim. Qualquer coisa você só escureça essa parte do delineado. E aqui é reto, tá? Qualquer coisa você arruma com o corretivo mais claro. Agora, com esse azul mais claro, trago, pego aqui no finalzinho, ó. De encontro. Então, eu trago até aqui em cima. Desse jeito. E bem, gente, eu vou pegar do início do delineado, trazendo para o meio, quase o meio do olho. Na vertical. Sombra branca. Preencho até o azul. Peguei pouco produto para fazer a transição de uma cor para a outra. Com o pincel úmido, peguei a sombra verde para deixar ela mais pigmentada. Retornei retocando aqui esse início. Para deixar ele bem visível. Então, gente, reparem que é bem nítida a diferença quando o pincel está umedecido. Olha como ficou visível. Pó de banana. Para selar bem essa parte do meio. E aí, o pó de banana, né, é até em cima, embaixo até em cima, meio que na vertical. Agora, é só aguardar um momentinho e depois retirar tudo. Após retirar todo o produto, eu venho com o verde e eu vou ser ousada de tentar fazer um traço com esse pincel, que ele não é tão fino. É um traço assim, ó. Se ele ficar grosso, não tem problema, depois eu arrumo. Até porque eu vou ter que arrumar essa parte todinha aqui ainda. O corretivo mais claro. Como a sombra ficou quase visível, preferi passar o corretivo mais claro. Fazer a marcação. E bem, agora já está tudo certo para a aplicação da sombra. Ficou o mesmo pincel, nem precisa limpar. É só puxar aqui, ó. Tipo, vim depositando, sabe? Para ver se ajuda mais, porque esse tom, ele é muito claro. E não está ajudando muito. Não tem problema se você borrar o delineado, tá? Depois é só arrumar. Torna aqui, fazendo o delineado. E quanto mais eu mexia, pior ficava. Olha só esse delineado, nada que ficou. Bem, gente, não deu certo. Eu tive que fazer aqui uma sombra líquida para poder atingir a cor que eu queria. Agora, com a sombra líquida, vocês podem perceber que fica mais visível essa parte do tracinho que eu estou fazendo. E a intenção era deixar assim, gente, bem visível. Na vida, nem tudo é flores. Não deu certo o delineado, mas a gente arruma. Aqui na linha d'água é aquele mesmo, mesmo tom que está no finalzinho do olho. Então, eu venho depositando aqui, né? E ultrapassando aqui para a parte de baixo. Na parte final, eu vou fazer uma misturinha com esses dois tons. Dentro e fora da linha d'água. Só que aqui, gente, eu concentro bem o azul. E com o pincel muito macio, eu venho apenas esfumando para fazer a transição. Máspera de sejas que não pode faltar na parte superior e na parte inferior também. Passando bem, passando bem riente aqui. Com muito carinho, para não borrar. Agora sim, partir o contorno. Corretivo mais claro para ficar com a pele bem iluminada. E no nariz também. Blush, tudo o que precisamos para ficar com a maquiagem perfeita. E é só espalhar tudo isso. Agora a base que não pode faltar, não é mesmo, gente? Como vocês sabem, eu aplico na mão. Mas, dessa vez, eu coloquei pouca quantidade e eu vou espalhar assim mesmo. Não esquecendo de arrumar aqui, gente. Que pode ser com a própria base. Desse jeito. Inclusive, aqui. Com muito carinho, para não borrar. Olhando para cima. Então, como vocês já sabem, eu estou utilizando essa pastinha aqui. Que é maravilhosa para arrumar a sobrancelha. Muito boa. E, gente, nessa série daqui não tem nada. Eu só vou sujar um pouco. Com muita delicadeza. Para passar na sobrancelha. Porque realmente não tem nada na sobrancelha dela. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quer dizer, não tem quase nada, né? Apenas escurecer. Porque, como está com base e eu vim passando a outra cerdas, deu uma esbranquiçada na minha sobrancelha, sabe? E aí é só puxar, ó. Para frente. E rodando o pincel para pegar produto. E tchau. Está ok. Dando continuidade aqui na nossa maquiagem. Agora eu vou passar o iluminador aqui nessa parte. É apenas da batidinha. E eu gosto de passar aqui também. Eu vou passar. Ai, gente. Sem esquecer de aplicar aqui as pedrinhas de cristais. E fica uma gracinha, né? Deveria ser azul. Mas eu não tenho. E então eu vou pegar aqui, ó. Destacar. Tirar essa parte da cola. E eu ponho com o dedo mesmo. É só aplicar aqui. E aí? Esse é muito grande, gente. Eu entendo. Mas eu só tenho ele, tá? Então vai ter que ser ele. Já apliquei nesse também. E agora eu vou fazer o seguinte, gente. Já que eu não tenho azul, eu vou pegar com a própria unha esse tonzinho aqui mais escuro do azul. Tem nada não. Se sujar, depois você assopra e tá tudo ok. Colocar aqui. Na parte que não tiver o outro. E eu vou fazer isso. Agora vamos ver se eu consigo aqui o polo do gato junto com vocês. Que eu não sei se vai dar certo, mas não custa tentar, né? E agora aqui em cima. Embora que eu usei, mas foi o preto deslinhado, né, gente? Então não tá funcionando. Deixa eu baixar meu joelho e ficar quietinho. Vou pegar a sombra, na verdade. E eu vou abaixar a cabeça pra colocar pra não... Ah, gente, tá sujando. É, mas ficou. Isso, gente. Deu certo. Agora com o pincel limpo, vou passar, né, aqui na mão pra ver se realmente tá limpo. E eu vou esfumar essa parte aqui de cima. Se ficar borrado, não tem problema, tá? Eu dou ela assim nas bordas, tem... Como se fosse um tonzinho mais escuro, tá? Então não fiquem com medo caso... Se fugir também do dela, o importante é ficar bonito e vocês gostarem. Olha isso, gente. Pois não é que deu certo. E aí, ó, eu vou trazer aqui pro final. E para o batom, eu escolhi fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar o contorno mais escuro e eu vou passar aqui. Fazendo o contorno da boca da gata. Com o corretivo mais claro, eu vou apenas aplicar um pouquinho. Já com o pincel limpo, eu venho espalhando tudo. Só no centro da boca. Concentro o produto em um canto da boca e com o restante eu venho esfumando. E esse é o resultado. Só que eu ainda vou colocar a gloss, gente. Calma aí que eu vou trocar a roupa, né? E eu já ia esquecendo de colocar os cílios. Utilizar esse salto aqui. Essa linda saia. E essa blusinha azul. Já no cabelo. Eu vou apenas soltar ele com cuidado para não se fazer muito. Porque ele já está um pouco desfeito. E ele vai estar assim, desse jeito. Agora é só dar um volume bem emvolumado. E desse jeito aqui, ó. Cílios postiços para ficar diva. Olha só a diferença que fica, gente. Quando põe os cílios postiços. Que show que dá. Que fica, né? Olha isso. Que poder nessa make. Prometi a vocês que eu ia passar o gloss. Mas eu confesso que eu não sei onde eu coloquei. Achei. Para ficar linda, né? E ficar brilhando com aquele gloss. Ficar assim. Um glamour só. Esse gloss, gente. Dá todo um toque final. Gente, me desculpem. Estar gravando assim. Estou roca. Por isso que a voz está horrível. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham curtido essa maquiagem. Se vocês tiverem gostado. Reproduzam aí. Para torcermos juntos. Utilizando as cores do Brasil. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários. Falando o que você achou. Eu estou ansiosa para saber a sua opinião. E não esquece, gente. De me seguir nas redes sociais. O link eu deixei aqui na descrição do vídeo. Estou aguardando por você. E também, não esquece de falar o que você achou desse lookzinho. Utilizando, né? Uma blusa azul, saia, roupas normais de sair no dia a dia. Mas que para quem ainda não comprou a camisa. Essa é uma opção de acompanhar sem ficar fora dessa. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Mas o brilhinho, ele ficou um pouco mais em cima. E o outro um pouco mais embaixo. E eu não percebi de maneira alguma. Finalizei a maquiagem. Finalizei tudo. E só agora, na hora da edição. Eu consegui perceber esse defeito. Mas, não é aquele defeito que diga. Nossa, não dá para ir para uma festa. Não dá para utilizar na copa. Não, gente. É um defeito quase que invisível. Só prestando muita atenção. Para perceber. Agora, eu quero saber se você conseguiu perceber antes que eu falasse esse defeito. Ou se você só conseguiu identificar. Agora que eu comentei. Sem se falar, gente. Que as unhas também não estavam feitas. Eu tentei esconder ao máximo as mãos. Mas, não quer dizer que sempre a gente vai estar 100% intacta. E se tiver pela metade, está tudo bem. O importante é ser feliz. Sem medo de ser feliz. Porque, às vezes, nos privamos de algumas coisas. Por alguns pontos que passam super despercebidos. Eu quero agradecer muito a companhia de cada um de vocês que me acompanharam até agora. Um beijão e até o próximo vídeo.